E depois de muito tempo seco, né gente? Várias queimadas pelo nosso interior, aos poucos a paisagem em Marília dá sinais de recuperação. Mas nós devemos aí entrar em um novo período de estiagem e os especialistas chamam a atenção para o risco de novas queimadas. Olhar Marília assim de longe está até mais fácil. A visibilidade aumentou com a chuva dos últimos dias. Uma cena bem diferente da semana passada, quando a cidade ficou coberta com uma espessa camada de fumaça. Trinta dias sem uma gota de chuva. Nesse período as queimadas se multiplicaram pelo interior paulista. O resultado, prejuízo para a saúde e o meio ambiente. Visitamos dois pontos atingidos pelas chamas. Nesse, na SP-333, a grama já estava brotando. Situação semelhante neste terreno perto de um condomínio na Zona Oeste. O verde começa a ganhar espaço, em meio ao escuro das cinzas. Segundo os especialistas, o tempo seco ou a estiagem faz parte de um processo natural. É na estiagem que surge a flor, depois o fruto que amadurece, gerando a semente que cai ao solo, criando uma nova vida. O que não há de natural nesse processo todo é a queimada. Esse ano as chuvas atrasaram um pouco mais e a recuperação da natureza segue o mesmo princípio. As abelhas ainda não fizeram os enxames. Os pássaros tiveram a reprodução dificultada. Nós não temos aquele inverno rigoroso que a gente vê em outros países, mas nós temos a seca fisiológica, que é caracterizado pelos baixos índices pluviométricos. A chuva não cai, a pastagem não rebrota, as flores não desabrocham. Enfim, os pássaros não chocam porque necessitam de larvas, de minhocas, de insetos para alimentarem seus filhotes. O boi perde peso. O que não podemos é ter queimadas, criminosas, porque você quando tem uma queimada, você não destrói apenas a vegetação superficial, você destrói uma camada de 20 centímetros de solo, onde ali desenvolve uma vida de minhocas, insetos, que são parte da alimentação da cadeia alimentar de pássaros, insetivos, enfim. A meteorologia não prevê chuva até o dia 7 de outubro. É possível que o regime pluviométrico se normalize a partir da segunda quinzena do mês que vem, ainda assim de forma lenta e gradual. Tem alguns meses que são fundamentais para que o ano seja um bom desempenho. É dezembro, janeiro e fevereiro. A partir de março começa a cair a chuva. No estado de São Paulo não existe gestão de águas em praticamente nenhum município. É que nem poupança. Você quando tem bastante dinheiro, você guarda. Para quê? Quando tiver na escassez do dinheiro, você busca lá, certo? A água é a mesma coisa. Na estação chuvosa a gente deixa transbordar os rios, os reservatórios estouram, ninguém guarda água, então usa toda. Agora sente falta. Até lá, sem a devida conscientização, cenários de devastação da natureza podem voltar a acontecer.